Grupo BEC, por pessoas, para pessoas e com pessoas. A gestão de desempenho é uma iniciativa promovida pela Coordenação de Desenvolvimento Humano e Organizacional, com o objetivo de identificar de forma assertiva possibilidades de desenvolvimento de pessoas e melhorias organizacionais. Nossos conhecimentos, habilidades e atitudes são os maiores patrimônios da organização. Precisamos cultivá-los e desenvolvê-los, investir em pessoas e em seus relacionamentos por meio de dados estratégicos. Trata-se de um processo contínuo, executado em um modelo de jornada que envolve pesquisas, avaliações e feedbacks que se desdobram na criação de um plano individualizado de desenvolvimento profissional de cada colaborador. São até oito níveis. Conheça cada um deles. Primeiro, pesquisa onboarding de análise qualitativa. Busca acolher a visão do colaborador sobre sua experiência de recepção e integração com a instituição, liderança, equipe e outras áreas. É aplicada até 40 dias após a admissão do novo colaborador. São mensurados aspectos como adequação à cultura, acolhimento, recursos disponibilizados, encantamento, experiências e muito mais. Segundo, avaliação de experiência. É um momento de identificar a performance do colaborador em cada uma de nossas competências essenciais para termos parâmetros objetivos de como promover desenvolvimento. Terceiro, avaliação de progressão. É análise das expectativas, metas e grau de prontidão para assumir o cargo desejado. Quarto, avaliação de adaptação à mudança. Com o objetivo de promover uma adaptação adequada, sempre que um colaborador mudar de cargo, setor ou liderança, será disponibilizada uma avaliação para identificarmos como está a sua performance. Quinta, avaliação de desempenho. É a principal avaliação aplicada durante a jornada e acontece de forma anual, para todos os educadores do grupo. Envolve aspectos técnicos e comportamentais e é realizada na modalidade 180 graus. Isso significa que, neste ciclo, o colaborador realiza a autoavaliação, avalia a sua liderança imediata e recebe a avaliação de seu líder. É a maior oportunidade de conhecer como cada colaborador apresenta as competências essenciais e específicas de sua função. Sexto, calibração. Fase de avaliação que envolve a coleta de percepções das lideranças por meio da visão dos líderes. Constrói-se um processo avaliativo mais objetivo e justo. A melhor oportunidade de fortalecer vínculos e direcionar desenvolvimento profissional é por meio de um diálogo construtivo, que acontecerá nesta etapa. Ela envolve a comunicação direta entre líder e liderado, baseada na disponibilidade de escuta, na cordialidade e respeito. Oitavo, plano de desenvolvimento do colaborador. É o planejamento, construído de forma conjunta entre líder e colaborador, que define quais competências serão acompanhadas, desenvolvidas ou potencializadas, durante um período de tempo determinado, com ações, objetivos e prazos definidos. Todo esse processo de avaliações, feedbacks e execução do PDC é embasado a partir da voz ativa do colaborador e contribui de forma efetiva na consolidação do jeito de ser o BEC. Nossa cultura organizacional de cuidado, humanismo solidário, espiritualidade, inovação e amor por educar. Acompanhe o seu e-mail institucional e a intranet diariamente para saber mais sobre as datas e conteúdos relacionados à gestão de desempenho. Você é a parte mais importante deste processo.